Olá, professores e professoras, sejam bem-vindos a mais este encontro formativo referente à semana de estudos intensivos do quarto trimestre letivo de 2022, com o objetivo de recuperar e aprofundar habilidades consideradas essenciais para que os estudantes avancem no processo formativo em 2023, com todo sucesso almejado, verdade? Eu sou Ranuzi Batista Pires Ribeiro, sou professora de língua portuguesa, especialista em educação infantil e também em gestão e avaliação pública pela Universidade Federal de Juiz de Fora, sou graduada em letras, mestrando em crítica literária, trabalho em algum tempo há mais de 10 anos com produção de material mais especificamente para o ensino médio e também com formação de professores e também atuo nas redes públicas estadual e municipal e poderemos então compartilhar experiências bem próximas aí, né, da ação pedagógica na sala de aula. Eu sou uma mulher de pele levemente morena, cabelos castanhos abaixo dos ombros, estou hoje usando os cabelos presos, né, formato de rabo de galo, estou usando uma blusa verde, óculos, atrás de mim há um painel em madeira com algumas fotos. Para darmos sequência então ao nosso diálogo de hoje, compartilharei com vocês o nosso material. Vamos lá? Então, professores, só reforçando, esta é a parte 1 da pauta de etapa referente à semana de estudos intensivos do 4º do inércio de 2022, prevista para acontecer entre os dias 12 e 20 de dezembro deste ano letivo, ok? Retomamos, relembramos com vocês que a atividade de acessar o material, de olhar esse material, né, consultar esses cadernos do Aprender Sempre é extremamente importante para o planejamento de vocês. Aqui vocês têm acesso por meio desse QR Code que aparece na tela ou por meio do link também, vocês poderão acessar a todos os volumes, né, tanto os cadernos do volume 1 quanto os cadernos do volume 2, de modo que possam aí aproveitar diferentes atividades deste material para aplicação durante então o desenvolvimento da semana de estudos intensivos. É importante retomar com vocês ainda a perspectiva dos roteiros formativos que foram desenvolvidos até aqui neste ano de 2022, temos aí então os 4 roteiros formativos equivalente aos 4 bimestres deste ano letivo, vocês poderão retomar também algumas pautas, né, algumas temáticas que vocês acreditam ter sido ou que sejam interessantes para aproveitar também no planejamento da semana de estudos intensivos, então basta apontar a câmera do celular de vocês para os QR Codes que aparecem aqui nessa tela e vocês terão então acesso a todos esses roteiros formativos, tá, de modo que vocês percebam e vejam as temáticas que foram abordadas em cada formação e que façam as escolhas em relação àquelas que possam ser interessantes para o planejamento da semana de estudos intensivos. Os nossos objetivos para hoje então, professores, giram em torno da revisão do cronograma, né, da estruturação das formações que foram das orientações para que vocês desenvolvessem os planejamentos de vocês durante as ATPCs, considerando o material Aprender Sempre do quarto bimestre. Outra proposta, outro objetivo é refletir com vocês sobre então essa preparação. Trazemos aqui algumas orientações, algumas sugestões, esperamos que sejam produtivas, que contribuam realmente para que vocês consolidem essa semana e que ela seja extremamente exitosa. Então, pretendemos analisar com vocês, né, ao final dessa pauta de parte 1, da pauta de etapa da CEI, analisar algumas avaliações, alguns itens de avaliações disponibilizadas pelo CAED, né, da Universidade Federal de Juiz de Fora, de modo que relacionemos essas atividades, esses itens utilizados nas avaliações que foram aplicadas na rede pública estadual de São Paulo durante o ano de 2022, relacionando esses itens com o material, com as atividades que são disponibilizadas pelo Aprender Sempre. E para o final, sugerir algumas ações pedagógicas que poderão então contribuir e fortalecer o planejamento de vocês, abordando ainda as temáticas trazidas pelas pílulas do conhecimento, né, cujo objetivo é reforçar aspectos trabalhados nessa pauta de etapa. Então, para o primeiro momento dessa discussão de hoje, professores, vamos revisitar rapidamente o cronograma de formações que foi disponibilizado para vocês neste quarto trimestre, assim como a organização das formações. Então, só para que vocês tenham consciência e tenham, caso sintam necessidade de retomar algumas dessas formações, de rever as pílulas, né, considerando temáticas que poderão ser aproveitadas para consolidação, para o planejamento e execução da CEI, nós temos aí no dia 19 do 10, né, foram apresentadas as pautas de etapa referente à sequência de atividade 5. No dia 26 do 10, vocês tiveram as pautas, a segunda parte, na verdade, né, da pauta de etapa referente à sequência de atividade 5. No dia 9 do 11, vocês tiveram a parte 1 da pauta de etapa relativa à sequência de atividade 6. A parte 2 foi transmitida no dia 16 do 11. No dia 23, vocês tiveram aí a sequência de atividade 7 para os anos, os anos finais, né, o ensino médio, ele traz somente até a pauta de etapa 6, a sequência de atividade 6, e nós tivemos uma pauta de retomada, então, em substituição a essa sequência de atividade 7. E agora, né, estamos então aqui trazendo para vocês orientações relacionadas à pauta de etapa que vai direcionar, então, a organização da CEI, e vocês terão ainda, para encerrar o ano letivo de 2022, a apresentação de uma pauta que traz uma perspectiva de ação interdisciplinar entre a aplicação do material de língua portuguesa e de matemática. Esperamos também que sejam produtivas para vocês. Então, para essa semana de estudos intensivos, seguimos a mesma organização das demais pautas, temos aqui a parte 1 da pauta de etapa, entre a parte 1 e a parte 2, vocês terão, então, as pílulas do conhecimento referentes a cada série do ensino médio, ok? Para acessar essas pílulas, vocês terão também todo o caminho acessando aqueles QR codes que foram apresentados anteriormente. Dessa forma, seguimos para o nosso segundo momento de discussão. Então, aqui, professores, a pretensão é fazer com vocês uma reflexão em relação ao propósito, ao objetivo, à finalidade, então, da semana de estudos intensivos, ok? Para que nós demos, então, para darmos sequência a esse momento, gostaríamos de pedir, por gentileza, que vocês pausem o vídeo por um minuto e que vocês reflitam conosco em relação a esse questionamento que aparece para vocês na tela, ok? Quais estratégias poderão ser utilizadas ou são utilizadas para coleta de evidências e quais ações pedagógicas poderão ser utilizadas na semana de estudos intensivos do quarto bimestre 2022 em sua unidade escolar? Vamos lá? Pausem o vídeo por um minuto, façam essa reflexão aí com os colegas, com os pares, com os professores de outros componentes curriculares, de outras áreas também, de modo que vocês levantem hipóteses, que vocês também tragam perspectivas de questionamentos que possam contribuir para a organização dessa semana de estudos intensivos. Então, nós estamos convidando vocês para serem os nossos colaboradores, para serem os partícipes desse momento, de modo, então, que façamos reflexões voltadas ao propósito e à finalidade para oportunizar aos estudantes algo a mais, não é? Um momento a mais para que ele fortaleça, para que ele desenvolva habilidades que apresentaram, então, baixo desempenho nas avaliações, sejam elas, né? Seja a avaliação diagnóstica de entrada, que foi aplicada, então, no início de 2022, seja nas avaliações da aprendizagem e processo, que foram aplicadas no decorrer do ano, inclusive, a pauta, essa semana de estudos intensivos está prevista para acontecer logo depois da aplicação da terceira avaliação da aprendizagem e processo, não é verdade? entre os dias 12 e 20 de dezembro de 2022, não é? De modo que vocês possam, então, ter mais evidências, não é? Em relação a essas habilidades que poderão ser potencializadas, que poderão ser utilizadas para o planejamento da SEI do quarto bimestre. Então, retomando o questionamento apresentado para vocês anteriormente, é importante destacar que a semana de estudos intensivos, ela tem esse objetivo. E aí, nós precisamos trabalhar de forma colaborativa, de forma coletiva, para que esse período, são poucos dias, sabemos, mas em poucos dias, se numa ação colaborativa e coletiva, nós potencializarmos algumas atividades e priorizarmos algumas atividades, nós poderemos, então, oportunizar aos nossos estudantes mais um momento para que ele tenha condição ou oportunidades de avançar um pouco mais e seguir para o ano de 2023 com menos lacunas de aprendizagem, não é? Com menos dificuldades, ok? Então, esperamos que vocês façam essas reflexões, não é? De que maneira nós poderemos potencializar a SEI para realmente contribuir com uma oportunidade, trazer para o estudante mais uma oportunidade de ele avançar um pouco mais, considerando, então, as avaliações diagnósticas, as formativas e as somativas e todos os outros instrumentos avaliativos que vocês utilizaram durante o ano letivo para acompanhar o desempenho dos estudantes em relação a essas habilidades consideradas essenciais, ok? Então, a semana de estudos intensivos, ela está prevista aí no calendário escolar para acontecer entre os dias 12 e 20 de dezembro e o ponto-chave dela é a priorização. Para que a priorização aconteça, é importante considerar esses aspectos fundamentais durante o planejamento. Então, a semana de estudos intensivos, ela não terá sucesso nós não olharmos, se nós não nos atentarmos para a realização de um bom diagnóstico. E aí, como fazer esse diagnóstico, não é? O que temos em mãos para realizar esse diagnóstico? Então, aí, olha, é importante olhar para que os estudantes já sabem o que é que eles conseguiram desenvolver e o que é que eles não conseguiram desenvolver. Para isso, vocês poderão buscar os resultados das avaliações que foram aplicadas aí durante o ano letivo de 2022. Vocês podem buscar evidências também, não é? Nas atividades que vocês desenvolveram aí no dia a dia das aulas, da aplicação do material Aprender Sempre. Com base, então, no levantamento dessas evidências, a gente seleciona as habilidades que poderão ser utilizadas, ou seja, as habilidades que requerem maior atenção e que são fundamentais para que o estudante avance para a série seguinte em 2023. Não é verdade? Em vários momentos, em pautas anteriores, trouxemos para vocês, chamamos a atenção para os marcos de desenvolvimento, tanto em língua portuguesa quanto em matemática. Então, é um momento importante para olhar para esses marcos de desenvolvimento, de modo que possamos selecionar de forma assertiva as habilidades que realmente precisam ser priorizadas. e para isso, então, temos diferentes resultados aí, não é? De diferentes avaliações e é preciso olharmos para ela. É importante, então, identificar objetos de conhecimento que estão presentes nessas habilidades e que precisam ser potencializados para que essas habilidades sejam verdadeiramente, efetivamente consolidadas. E, para isso, juntando, então, o diagnóstico, as habilidades selecionadas, os objetos de conhecimento identificados e os objetivos de aprendizagem que esperamos para essa semana de estudos intensivos, vamos para a elaboração, então, de um plano de ação que terá a função de quê? De uma intervenção pedagógica para que os estudantes, então, potencializem essas habilidades, inclusive considerando leitura, escrita e não esquecendo também que os estudantes precisaram ser avaliados durante esse processo. Então, trazemos aí, olha, instrumentos que vocês poderão utilizar para a coleta das evidências, ok? Então, nós tivemos avaliação diagnóstica de entrada, que ficava no iniciozinho do ano, a primeira avaliação da aprendizagem em processo, também disponibilizada pelo CAED, a segunda avaliação da aprendizagem em processo, a ADR, não é? Ou seja, avaliação diagnóstica de retorno, que também foi disponibilizada pelo CAED, temos as sequências digitais de atividades, que também foram disponibilizadas pelo CAED, o SARESP, não é? Que é o Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo, promovido aí pela Secretaria da Educação, o SAEB, foram divulgados recentemente, os resultados do SAEB 2021, são indicadores importantíssimos, sim, para que nós consideremos, então, o que precisa ser priorizado durante a CEI. Então, olha quantos instrumentos nós temos, quantas ferramentas nós temos, que poderão disponibilizar aí dados importantíssimos, para que nós estejamos atentos àquilo em que o estudante realmente precisa avançar, não é? Ou seja, para que a gente realmente olhe para a necessidade de aprendizagem dele, e construa, então, um plano de ação para a CEI, que seja assertivo, e que promova uma oportunidade efetiva para ele avançar um pouco mais. Então, dessa forma, olha, é importante que vocês acessem a plataforma formativa, plataforma de atividades e avaliação formativa do Estado de São Paulo, em parceria com o CAED. Essa plataforma traz, além dos resultados das avaliações, outros materiais de apoio, que são importantes para a nossa análise pedagógica desses resultados, que nos auxiliam, né? Nesse olhar que precisamos ter para esses resultados, os números sozinhos não dizem nada, eles precisam ser analisados, juntamente com outros elementos, como, por exemplo, o contexto em que se deu a aprendizagem, o contexto em que se deu a aplicação de todos os materiais que estão disponibilizados pela Secretaria da Educação de São Paulo. precisamos considerar, então, em que turmas, não é? Como estavam essas turmas, quem são esses estudantes? Então, é preciso analisar pedagogicamente esses dados. O primeiro passo, então, é acessar essa plataforma, né? E aqui vocês têm, então, na próxima tela, uma orientação para acesso. Então, lá na página, né, da Secretaria de Estado de Educação de São Paulo, vocês têm a Secretaria Escolar Digital, não é? Então, nesse menu aqui, olha, na plataforma CAED, que aparece lá para vocês, quando vocês acessam essa plataforma, para isso, vocês vão utilizar um usuário e uma senha, que vocês devem ter aí à disposição de vocês, e por aqui, vocês terão acesso, então, a diferentes materiais relacionados a esses resultados das avaliações. Então, o primeiro passo é acessar a plataforma, o segundo passo é selecionar o perfil desejado, ou seja, nós vamos lá na plataforma CAED e vamos visitar os cards, principalmente, o card Guia das Avaliações das Sequências Digitais, e um outro card intitulado Consultas, Avaliações e Sequências Digitais, além de um outro card intitulado Resultados, ok? Então, acessando essa plataforma, vocês terão acesso aí a diferentes materiais, a diferentes resultados, a diferentes dados que poderão embasar, subsidiar a elaboração de um planejamento bastante eficiente e assertivo para a CEI do último bimestre letivo de 2022. Então, aqui, nesse terceiro momento, a intenção é trazer para vocês sugestões de como vocês poderão, então, modelar essas atividades apresentadas aqui para fazer as análises de vocês durante o planejamento lá na TPC, ok? Então, nós trouxemos aqui o exemplo da primeira série, o exemplo de um resultado de uma habilidade que foi retirada, então, de uma das avaliações que estão lá na plataforma São Paulo e nós fizemos, então, uma análise dessa habilidade em relação a uma atividade do material Aprender Sempre, ok? Então, aqui nós temos a habilidade EF09LP11 que diz respeito à inferência de efeitos de sentido decorrentes do uso de recursos de coesão sequencial, conjunções e articuladores textuais. Essa foi uma das habilidades que apresentou baixo percentual de acerto pelos estudantes lá na avaliação diagnóstica, essa mesma habilidade aparece também na avaliação da aprendizagem em processo com baixos percentuais de acerto e nós temos aí no caderno do Aprender Sempre, no volume 2, terceiro bimestre da primeira série, a sequência de atividade zoom que traz uma habilidade relacionada a essa habilidade da avaliação e que pode ser aproveitada, ou seja, essa sequência de atividade zoom pode ser retomada, algumas atividades dessa sequência podem ser retomadas para serem reaplicadas durante a CEI, de modo que os estudantes tenham, então, oportunidades de avançar um pouco mais em relação ao desenvolvimento dessa habilidade que é do ensino fundamental, se vocês observarem, é uma habilidade que eles deveriam ter desenvolvido no ano anterior, porém, ela apresenta aqui na primeira série um percentual abaixo de 50%, apenas 39% dos estudantes acertaram, essa habilidade também aparece no bloco de itens dos marcos de desenvolvimento lá na plataforma com um percentual de 9% de acertos, então, é uma habilidade que apresentou um percentual baixíssimo e que precisa ser considerada, ok? Então, a sequência de atividades 1 do volume 2 do terceiro trimestre é uma sequência de atividades que poderá ser utilizada durante a CEI para potencializar essa habilidade essencial, então, que apresentou baixíssimos percentuais de acerto, ok? E aqui, a atividade, uma das atividades que aparecem lá nessa sequência de atividades da primeira série, está lá nas aulas 4 e 5, no material Aprender Sempre. Nessas aulas, os objetivos são reconhecer efeitos de sentido provocados pela contraposição de elementos textuais na reportagem, assim como analisar efeitos de sentido produzidos pelo uso de coesão, de elementos coesivos no gênero textual reportagem. Então, é um exemplo de atividade que pode ser retomada com o objetivo de potencializar aquela habilidade que foi mostrada anteriormente com um baixo percentual de acerto, ok? Então, olha, aqui está um item, o item que foi citado anteriormente, o item que aparece lá na avaliação da aprendizagem em processo e que foi na avaliação aplicada para a primeira série, é o item então que mostra que os estudantes tiveram apenas nove por cento de acerto num item correspondente à habilidade em que ele teria que identificar os efeitos de sentido de recursos coesivos, não é? Então, apenas nove por cento dos estudantes conseguiram acertar esse item, portanto, é algo que tem uma relevância bastante significativa aí para que seja retomada, para que essa habilidade seja retomada durante a seia, ok? Para a segunda série, nós trouxemos o exemplo da habilidade EM13LP07, que se refere a análise em textos de diferentes gêneros de marcas que expressam a posição do enunciador frente àquilo que é dito. Essa habilidade apresentou na ADE 50% de acertos e na avaliação da aprendizagem em processo apenas 24% de acertos e lá no caderno do Aprender Sempre, do volume 1 da segunda série, nós temos então atividades que se relacionam a essa habilidade e que poderão ser utilizadas, ok? Então, a sequência de atividades 2 do volume 1 pode ser aproveitada para potencializar essa habilidade na segunda série por conta desses baixos percentuais de acertos, certo? E aqui nós temos então a atividade que aparece então lá na sequência de atividades 2 do volume 1 da segunda série, né? Observe a ilustração, qual o papel da compreensão dos sentidos do texto, faça a relação entre a linguagem e o veículo em que o texto foi publicado, observa a construção do texto, identifique marcas linguísticas que identificam o posicionamento do enunciador frente ao que é apresentado. então nós temos atividades no material que vão em cima justamente no foco da habilidade em que os estudantes apresentaram baixos percentuais, ok? E aí o exemplo do item da segunda série que diz respeito à habilidade citada com apenas 24% de acertos aqui na avaliação da aprendizagem em processo número 2, ok? Para a terceira série da mesma forma, vamos lá, para a terceira série da mesma forma, trouxemos aqui para vocês as habilidades que apresentaram percentuais de acerto baixos nas avaliações, tanto na diagnóstica quanto na avaliação da aprendizagem em processo, relacionamos com uma habilidade do caderno do aprender sempre, não é? Então em relação a essas duas habilidades que aparecem aí e que foram utilizadas, que foram aplicadas para estudantes da terceira série nessas avaliações, nós temos a sequência de atividades aí da terceira série que está lá no volume 2, sequência de atividades 2 do volume 2, ok? Que pode ser utilizada para potencializar essas habilidades que são consideradas essenciais para que os estudantes encerrem aí então o ciclo da educação básica com todo o êxito, ok? Então vocês têm aqui exemplos, atividades modelares que vocês poderão reaplicar considerando os resultados da avaliação da aprendizagem em processo que acontecerá pouco antes então da aplicação da SEI, ok? Então aqui nós temos a atividade da sequência 2 da terceira série, nas aulas 2 e 3, por exemplo, com atividades que dizem respeito, olha, à questão da compreensão da progressão textual, não é? Ou seja, justamente aquilo que está no cerne da habilidade que apresentou baixo percentual de acerto. Então vocês têm duas partes dessa aula que está lá nessa sequência 2 da terceira série e que poderá ser utilizada então como atividade a ser retomada para os estudantes. Esse é o exemplo do item que foi aplicado para a terceira série e que apresentou então um percentual de acerto de apenas 27% em relação às habilidades que foram apresentadas anteriormente. Ok? Então o objetivo com este momento foi apresentar para vocês a modelagem, não é? Como é que vocês poderão fazer as análises dessas habilidades que apresentaram baixos percentuais de acerto relacionando-as com atividades do material Aprender Sempre de modo que vocês possam reaplicar, reutilizar essas atividades do material para potencializar a aprendizagem dos estudantes. E aí seguimos então para o último momento da nossa pauta de hoje que é apresentar sugestões para que vocês possam realizar o planejamento de vocês durante a TPC em relação à semana de estudos intensivos. ok? Então para que essa semana de estudos intensivos aconteça de forma exitosa alcançando os objetivos a que ela vem nós sugerimos o seguinte então é importante que vocês tragam o coletivo que vocês sensibilizem não só professores de língua portuguesa mas outros professores de outros componentes de outras áreas porque a proficiência leitora é uma tarefa que precisa ser articulada não é? E o trabalho colaborativo ele proporciona um resultado muito maior em relação àquilo que desejamos para os nossos estudantes não é verdade? Então nós sugerimos que vocês analisem em conjunto as sequências de atividades dos volumes 1 e 2 de modo que vocês selecionem atividades desse material que se relacionam as habilidades que apresentaram baixos percentuais de acerto então nessas avaliações para que vocês priorizem e façam escolhas quais as habilidades poderão ser priorizadas tendo em vista que nós temos uma média de 8 dias e esse tempo não é suficiente para que a gente trabalhe uma grande quantidade de atividades para desenvolver essas habilidades então é preciso fazer escolhas selecionar priorizar e isso precisa ser feito de forma coletiva um segundo passo é importante que vocês analisem os itens das avaliações então acessem a plataforma também de forma coletiva também de forma colaborativa para que vocês analisem e reflitam o que pode ter gerado esses resultados o que pode ter levado o estudante a apresentar aquele percentual de acerto ou aquele percentual que indica que eles não desenvolveram determinadas habilidades quais foram as razões quais foram as causas então é importante que considerando esses elementos pensemos em estratégias olha se nós fizemos assim durante o ano o estudante não conseguiu desenvolver essa habilidade ou o estudante apresentou algumas dificuldades então o que fazer durante a CEI quais as metodologias quais as estratégias poderão favorecer essa oportunidade que os estudantes estão tendo a mais para desenvolver essas habilidades então é preciso que essa análise seja feita de forma muito consciente considerando realmente o que favorecerá o avanço do estudante para a série seguinte com isso a partir dessas análises então a sugestão é que vocês construam esse plano de ação que é também um plano de intervenção que seja capaz de proporcionar o desenvolvimento dessas habilidades que serão priorizadas de modo então que a gente tenha mais estudantes seguindo avançando no processo formativo de forma exitosa de forma satisfatória ou seja aprendendo aquilo que eles deveriam aprender em cada série em cada momento de modo que ele avance com isso então é preciso definir critérios como é que vocês vão avaliar os estudantes durante a CEI ou no final da CEI é importante que essa avaliação aconteça só ao final é preciso que hajam ações de acompanhamento e de monitoramento para que as intervenções sejam feitas em tempo hábil então é importante pensar em critérios avaliativos para isso nós deixamos para vocês durante as formações alguns exemplos de rubricas que poderão ser aplicadas para avaliar o desenvolvimento do estudante em relação a leitura em relação a escrita em relação ao desenvolvimento de habilidades que são consideradas então essenciais partindo então fechando o primeiro momento do planejamento o segundo momento é a proposição das atividades então neste momento de proposição nós esperamos que os professores de forma colaborativa definam as atividades considerando então as fragilidades apresentadas pelos estudantes e de que maneira do dia 12 até o dia 20 esses estudantes serão acompanhados serão monitorados para que nós tenhamos ao final da CEI condição de dizer em que eles avançaram o que eles conseguiram o que eles alcançaram e que nós façamos reflexões também em relação a nossa prática então as estratégias que adotamos foram eficientes conseguiram alcançar aquilo que foi proposto e dessa forma a gente pode encaminhar essas orientações detalhadas para que o estudante tenha sucesso então metodologias ativas considerar todos os conhecimentos que os estudantes já trazem trazer para o estudante conhecimentos novos que eles não conseguiram assimilar durante outros momentos ou em outros momentos e sistematizar consolidar essas aprendizagens para que a gente realmente verifique se o estudante está aproveitando ou não a oportunidade dada a ele por meio dessa semana de estudos intensivos e o acompanhamento é essencial acompanhar o processo fazer feedbacks para os estudantes encaminhar esses estudantes para outras intervenções pedagógicas é fundamental para que essa semana seja realmente intensa em relação a oportunidades ok então nós temos aqui olha os recursos didáticos que vocês poderão utilizar não é preciso elaborar novos materiais vocês têm a disposição basta selecionar as atividades que vocês reaplicarão não é então não há necessidade de vocês a não ser que são livros vocês podem fazer as escolhas caso tenham outros materiais que possam potencializar mas vocês têm aí como foi mostrado o aprender sempre ele está muito relacionado a essas habilidades que são apresentadas nas avaliações portanto vocês poderão retomar algumas aulas vocês poderão retomar algumas atividades para aplicarem na CEI ok sem que haja aí uma necessidade de vocês elaborarem outros materiais então vocês têm aqui tanto as sequências de atividades do volume 1 quanto as sequências de atividades do volume 2 basta que vocês façam aquela análise como nós mostramos para vocês em relação a comparação então olha nós temos ali nas avaliações essas habilidades que apresentaram percentuais de acerto bem baixos vamos lá para o material aprender sempre selecionar então as atividades que se relacionam a elas não é essas atividades poderão ser remodeladas elas poderão ser customizadas elas poderão ser repensadas não é verdade elas poderão ser aplicadas em outros formatos diferentes daqueles que foram aplicados em outros momentos não é o importante é considerar aquilo que poderá fazer sentido para que o estudante aproveite essa semana de estudos intensivos como a oportunidade realmente para avançar um pouco mais para potencializar conhecimentos de forma mais significativa não é então a semana de estudos intensivos exige de nós alguns comportamentos como a utilização de ferramentas de metodologias diferenciadas então nós temos aí as metodologias ativas como a sala de aula investida o peer instruction a pronúncia é horrível as atividades gamificadas o design thinker que foi mostrado para vocês também design thinker que foi mostrado para vocês em algumas pautas em algumas formações a cultura maker que também foi apresentada para vocês em algumas formações por isso é importante que vocês retomem lá os roteiros formativos e vejam onde é que estão essas sugestões como é que nós propusemos o desenvolvimento dessas metodologias o trabalho em grupos é sempre realmente fundamental o trabalho colaborativo vocês poderão pensar em pequenos projetos ou em resolução de problemas aplicando as sequências das atividades retomando as atividades do aprender sempre para solução de problemas por exemplo não só em língua portuguesa como em outros aproveitando conhecimentos de outros componentes também então são sugestões que precisam ser consideradas para que essa semana seja intensa e produtiva ok então é importante que vocês assistam né a essas aulas que vocês discutam as atividades pesquisem e os estudantes façam mesmo né que eles estejam presentes durante esse período que eles se organizem em grupos que eles façam pesquisas em dicionários sejam eles online ou online ou físicos não é que eles explorem os gêneros textuais que estão aí nas sequências de atividades do aprender sempre não é para que eles possam então potencializar toda a a condição que vocês oportunizarem para avançar um pouco mais as pílulas do conhecimento também podem ser aproveitadas e retomadas então nós temos aí a pílula do conhecimento que fala da reportagem na primeira série a pílula do conhecimento que fala sobre variados gêneros em relação aos efeitos de sentido que foram apresentadas para a segunda série e as pílulas do conhecimento que falam também sobre a reportagem para a terceira série ok então há bastante material que vocês poderão consultar que vocês poderão utilizar para que essa semana seja altamente produtiva ok as pílulas estão disponíveis para vocês nesse repositório basta então montar a câmera do celular aqui ou acessar aí conforme esse videozinho que aparece para vocês e vocês terão acesso a todas as pílulas do conhecimento que foram apresentadas anteriormente ok então neste momento de hoje professores a nossa intenção foi retomar com vocês o cronograma das formações que foram oportunizadas durante o quarto de mestre letivo de modo que as temáticas as sugestões as orientações propostas possam contribuir possam apoiá-los na estruturação no planejamento e na execução da semana de estudos intensivos do quarto de mestre com a finalidade então de oportunizar aos estudantes recuperação e aprofundamento de habilidades consideradas muito importantes para eles irem para a série seguinte nós buscamos refletir então sobre o propósito o formato o objetivo dessa semana de estudos intensivos trouxemos para vocês atividades exemplos de atividades modelares de como é que vocês podem desenvolver as análises e as comparações em relação aos itens que são apresentados nas avaliações e as atividades aprender sempre de modo que vocês possam escolher as atividades que estejam realmente de acordo com as habilidades que apresentaram baixos percentuais de acerto aí nas avaliações e por fim aqui nós trouxemos para vocês sugestões de atividades um roteiro aí um passo a passo para que vocês então desenvolvam o planejamento da CEI ok contamos com a colaboração de todos para deixar aqui estamos finalizando o ano letivo de 2022 depois dessa pauta CEI nós teremos então a pauta interdisciplinar por gentileza deixem aí os seus comentários aqui estão as referências para que vocês possam ampliar conhecimentos descompartilho então aqui o meu material para que eu possa me despedir de vocês agradecê-los imensamente pela presença aqui e por nos oportunizar estar aí participando com vocês discutindo ações pedagógicas com o objetivo de melhorar a aprendizagem então bom trabalho boa semana de estudos intensivos até a próxima professores de estudos 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 Amém.